Feirinha da Concórdia Olha só a novidade, aceitamos cartões Mas se passar no cartão vai aumentar? Se passar no cartão vai aumentar? Quanto? Antes de conversar com o cliente Ah, ele não vai falar, gente Olha os tops aqui Porque aqui na Jaqueline Modas Eu sempre filmo por causa das saias de 10 reais Olha, tem PMG e GG As saias lindas de 10 reais Sempre filmo aqui Tem aquelas de prega ali também que é 18 reais Com prega macho A longa é 15 Sendo que a longa é viscolaícra, né? O tecido da longa Olha as estampas das de prega Que coisa mais linda Ele tá mostrando aqui 18 reais Suplex, né? Estampas de verão lindíssimas Estampas alegres Coloridas Lindas Elas tem tamanho? Elas funcionam, acho que é tamanho único Tamanho único Ó, peraí Mas fica aí Ó, tamanho único Mas vai até o 48 Certo? Ele tá com os tops também De 10 reais Com bojo Também é tamanho único o top, né? Ah, tá Tem essas blusinhas aqui Do 18 Com manga E sem manga 15 Tem várias estampas A saia longa Ela é viscolaícra, né? É longa E as outras são suplex Suplex Viscolaírica é uma coisa que se expande Porque é muito bom As moças Gostam de suplex Certo Olha que linda Olha só Olha que coisa linda Essa saia Olha só que linda E muito bonita Sendo que as saias longas Têm lisas também Opa 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 Meu carrinho tá enganchando Olha As longas Têm cor lisa Vermelha Preta Azul marinho Ó, essas daqui São as longas Ó, o topzinho R$10 A blusinha é R$15 A blusa lá é R$18 Aqui, tá Jaqueline Modas Tá bom? Preços incríveis Feirinha da Concorde Beijos Até o próximo